A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nada pode frustrar os planos de Deus, nem mesmo a morte. Meu Deus e poderoso Pai, nós oramos Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo Pai. E sabemos Senhor meu Deus, que nenhum dos teus propósitos Pai, pode ser impedido em nossas vidas. E que nada pode frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Nem mesmo a morte vai impedir os planos de Deus na minha vida e na tua vida. Oremos neste momento. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo Pai. Eu não sei o que esta pessoa precisa Pai, neste momento. Eu não sei o que ela necessita meu Pai. Eu não sei o que ela está passando. Mas o Senhor sabe de tudo. Eu oro por ela neste momento em ter cedo, Pai, por esta vida. E peço, Pai, que o Senhor venha cobrir, ó Pai, com uma unção de conforto. Que o Senhor venha acolhê-la, ó Pai, em seus braços. Neste momento, Pai, que o Senhor venha conceder a paz sobre esta pessoa que vem somente do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Meu Deus, dá força agora, Pai. Capacita, Pai, dá coragem. E que seus planos, desejos e projetos, ó Pai, que venham se realizar. Meu Deus e meu Pai, eu determino o Senhor pelo poder do teu nome. Uma semana abençoada, Pai, na presença do Deus Todo-Poderoso. Uma semana cheia de paz, de alegria, de vitórias, ó Pai, de renovo, de transformação, de salvação, de libertação, Pai, de vida eterna. E de restituição, ó Pai. Restituição no lar, na casa, na vida, na família, nos filhos, Pai, no trabalho, nos negócios, meu Pai Todo-Poderoso. Eu oro por esta pessoa agora e consagro a vida dela e determino, Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a casa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida física agora, dando a cura, meu Pai. Eu abençoo, Pai, a vida sentimental agora, o relacionamento, o casamento. Eu consagro a Deus a vida espiritual e a vida financeira, Papai. É pelo poder do teu nome, Senhor, que eu oro e entrego, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga eu recebo e tome posse, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o teu like e comenta aqui no vídeo, deixando o teu amém. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.